O motorista do Uber passou momentos de absoluto terror, mas absoluto terror mesmo na mão de bandidos em Maringá. O nacional Fábio Guilherme lá na região noroeste vai trazer o detalhe pra gente agora de como tudo aconteceu. Fábio, ele chegou a ser amarrado, esse camarada, e ameaçado de uma forma violenta o tempo inteiro. Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no ar. Foi isso mesmo que aconteceu. O homem foi rendido enquanto fazia uma corrida pelo aplicativo Uber aqui em Maringá. Os criminosos levaram ele pra um distrito chamado de Distrito Vale Azul, aqui na região de Maringá. Nesse distrito ele foi abandonado ali junto com o veículo, só que ele estava amarrado dentro do carro. Foram as pessoas que passavam pelo local que conseguiram ali ver que tinha uma pessoa dentro do veículo e acionaram a polícia. Começou-se então uma busca pela cidade e em alguns minutos depois, dois suspeitos foram presos e levados para a delegacia aqui de Maringá. O motorista do aplicativo Uber conversou com a nossa equipe de plantão, que estava durante a madrugada trabalhando, e disse que ele tinha certeza que seria morto ali pelos criminosos, porque eles falavam a todo momento que iriam tirar a vida dele. Foram momentos de absoluto terror mesmo, vividos aí por esse motorista. Ele foi levado para o hospital porque ele estava muito assustado, muito abalado, mas ele não corre risco de morte. Ele foi liberado logo em seguida.